Trabalhadores com direito ao PIS podem conferir os valores a partir de hoje. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Paulo Miller. Bom dia, Paulo. Ótima segunda para você, ótima semana. Uma boa novidade, uma boa notícia para os trabalhadores que pretendem receber um pouco um dinheirinho a mais nesse mês. Verdade, Rogério. Muito bom dia. Boa semana para você também. Bom dia a quem acompanha o Santa Catarina no ar. É, só que é esse valor que vai ser depositado ou então o correntista vai poder sacar. É diferente, Rogério, daquele abono do PIS-PASEP que é pago todo ano para o trabalhador que pelo menos teve a atividade remunerada durante 30 dias com carteira assinada e recebeu no máximo dois salários mínimos no ano anterior. Esse abono, dessa vez, na verdade, ele se chama uma cota. É uma cota do PIS-PASEP para o trabalhador que exerceu a atividade remunerada com carteira assinada ou servidor público entre os anos de 1971 e o dia 4 de outubro de 1988. Quem trabalhou, então, nesse período tem direito a receber esse valor, essa cota do PIS-PASEP. Quem vai receber o PIS pela Caixa Econômica pode fazer a consulta no site da Caixa que aparece aí no vídeo, que é o caixa.gov.br barra cotas PIS ou então entrar em contato pelo telefone, o 0800 726 0207. Nesses dois canais, há possibilidade do trabalhador saber se ele teve direito e qual é o valor que ele vai receber. Isso a partir do dia 8 de agosto, depositado na conta, se tiver conta na Caixa Econômica. Já quem vai receber o PASEP pelo Banco do Brasil, só é possível fazer a consulta se tem ou não direito nos canais de autoatendimento, mas não é possível saber qual que vai ser o valor depositado. Quem não tem conta nesses dois bancos, na Caixa ou no Banco do Brasil, vai poder fazer o saque entre os dias 14 de agosto e 29 de setembro nas agências bancárias. Então é um dinheirinho que vem em boa hora. Quem tiver direito aí pode consultar esses canais de atendimento que a gente acabou de mencionar.